Música Vamos agora conhecer a pirâmide E a rampa de voo aqui Espera que aí Chama! Vamos que vamos, vamos ali em cima, meter o pé Música E aí galera, e aí equipe Bora Partiu, subiu Música 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 Depois de 870 metros Chegamos aí, ó A trilha que dá acesso a pirâmide Galera, você chega aqui, ó É uma energia Muito massa Vamos já conhecer Pirâmide de pedra caída Música 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 Despedição No Cerro do Maranhão No Cerro do Maranhão Chapada das mesas Bora voar Música Música A gente aqui dando um talento na máquina Já estamos aí com o motor de reserva que o camarada, colega nosso trouxe de pela atriz Mas vamos dar um tapinha nesse aqui pra ver se ele volta Porque a gente tem mais intimidade com ele Mas a missão vai ser cumprida Daqui a pouco o motor tá no ar E a missão continua Vida que segue, é nóis Música 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 É isso aí pessoal, é nóis Aqui na expedição Cerro do Maranhão Na Chapada das mesas A gente tá aqui bem pertinho Do grande complexo de pedra caída Hoje nós tivemos a oportunidade de fazer voos aqui na região Prestigiar aqui a pedra O relevo de pedra caída A serra de pedra caída, beleza É um relevo muito bacana Sandrinho teve a oportunidade também de fazer um voosaço Grandes imagens Deu pra gente vislumbrar a possibilidade de ser aberta Inclusive aqui uma rampa de voo livre Mas tratando do voo de paramotor Mais uma vez, um dia incrível Imagens belíssimas Visual sem igual Lugar com uma logística incrível Pra você vir visitar Pra você trazer seu paramotor Pra você fazer uma expedição com a galera Vim conhecer, trazer família Brincar e aproveitar um cenário sem igual É aqui, no Cerro do Maranhão Chapada das mesas Olha aí, é nóis! Chegando aqui no Portal das Chapadas Vamos iniciar aqui uma segunda fase do voo deste dia Agora a gente tá chegando aqui Vamos iniciar aqui a decolagem Pra fazer ali um sobrevoo do Portal Por hoje, essa missão Vai encerrar a atividade do primeiro dia Música 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 Oi gente! Gente, eu sou a Carol Aires Eu tava retornando da minha jornada de trabalho E me deparei aqui Com essa equipe maravilhosa Tá nesse porro do sol Com direito a araras Animais espetaculares E me deparei aqui com esse pessoal Essa equipe voando Tô me habilitando E eu vou chegar lá E vou voar com eles também Então, nessa rota aqui De Carolina pro Estreito Na Chapada das mesas Encontrei com esse porro maravilhoso Eu creio que um dia Eu vou poder estar voando junto com eles Vou chegar nesse nível Gente, hoje eu voei aqui No Portal da Chapada Fizemos um lindo voo No pôr do sol E o mais espetacular Voei com um casal de araras E voei com um casal de águia chilena Quero agradecer muito Renato aqui Que coordena todo esse espaço Gratidão pela equipe maranhense De paramotor pelo convite Pra viver essa experiência Mágica e inesquecível Na minha vida Valeu galera Bons voos Mágica e inesquecível 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 Mágica e inesquecível